Vem, vem pra Copava, seu mundo Volkswagen é aqui Tá vendo esse nome aqui? É essa loja que você vai conseguir comprar o seu seminovo com preço excepcional. Nesta sexta e sábado você vai comprar seminovos com preço que você jamais viu, inclusive taxinha de juros minúscula. A partir de 0,99 pro seminovo, eu tenho a melhor avaliação no mercado. Eu não perco o negócio aqui, Copava. E tem mais de 300 oportunidades ofertas pra você. O Pátio é multimarcas, então qualquer carro que você quiser, venha procurar, que eu tenho certeza que você vai encontrar. Vamos dar um exemplo? Esse Palio que tá na frente. Esse é um carro que eu separei por cliente Shop Tour. Esse carro era 16.900 pro cliente Shop Tour. Ele é um carro 2004. É um carro por dia a dia excelente, super econômico. Eu vou fazer 14.900 nesse carro. 14.900, um Palio, quatro portas, ano 2004. 2004, é muito mais. Gente, e tem muito mais. O Pátio tá recheado de oportunidade e você quer comprar um seminovo, aproveita agora. Nesta sexta e sábado, domingo, não vai abrir. Então levanta, daí vem correndo pra esse Pátio, porque eu tenho certeza que você vai fechar um bom negócio. Olha aqui, estão esperando você. Estamos mesmo. Aproveita. O endereço daqui. Rua dos Funcionários, número 1000. Aqui no bairro do Cabral, pertinho do terminal. Telefone. 33133977. Tem o site também? Tem. Copava.com.br. Não perca o seu tempo. Aproveita. Tchau.